E aí, meus amigos da Revisão PGR, tudo certo? Vamos começar agora o nosso módulo de aprofundamento para o curso da PGE São Paulo, segunda fase. A galera do G7 também ligada aí no nosso curso. Direito tributário, a gente fez todas as questões, a gente tratou das seis questões de direito tributário, rodada 2, rodada 4 e rodada 6, duas questões em cada rodada. Espero que vocês tenham curtido. O objetivo ali era trazer o máximo de conteúdo possível em algumas questões que a gente prevê que podia estar antecipando. Podia estar antecipando para a prova de segunda fase de vocês. Abarquei muitos assuntos, quem viu as aulas sabe, e trouxe agora para essa aula de aprofundamento alguns temas a mais, alguns assuntos a mais. Qual a ideia aqui? Vocês assistiram já, provavelmente, algumas aulas de aprofundamento que foram trazidas no começo. É trazer alguns aspectos que não foram abordados nas aulas de resolução de questão, para que a gente consiga, de fato, aprofundar em alguns assuntos que são mais difíceis de achar doutrina, de achar na jurisprudência, ou, e ou, aliás, que se atenham, que se adequem ao perfil do examinador a um perfil de segunda fase da PGE São Paulo. Beleza? Eu escolhi alguns temas. A gente vai tratar hoje sobre, vai começar falando sobre sigilo fiscal, sigilo bancário. Isso aí, para você saber, já você que vai assistir, você vai assistir a aula inteira, você já sabe o que a gente vai falar aqui hoje. sigilo fiscal, sigilo bancário, aquela decisão do STF, relativa à Lei Complementar 105, e alguns aspectos em relação a essa quebra do sigilo, transferência, sigilo bancário, sigilo fiscal, alguns aspectos do CTN. Vamos tratar também sobre um julgado específico lá do Estado de São Paulo, quanto a um tema que, inclusive, a gente já tratou nas nossas questões, mas eu quis trazer de novo, para trazer especificamente esse julgado do STF, alguns e as suas nuances, relativo à sanção política na seara tributária. Temos também hoje sigilo fiscal, sigilo bancário, apreensão de mercadoria, relativo a essa sanção política, e um julgado do STF, quanto à própria Constituição do Estado de São Paulo. Vamos tratar também aqui de alguns aspectos de processo, de execução fiscal, da nova tutela cautelar antecedente, seus aspectos no direito tributário, algumas situações relativas a honorários advocatícios, alguns aspectos que não foram tratados de execução fiscal na nossa resolução de questão. E vamos também trazer alguns julgados específicos, pontuais, sobre temas específicos, e que têm uma cara de segunda fase. Beleza? Seguinte, de início, eu quero trazer para vocês alguns aspectos sobre sigilo. Sigilo. É difícil a gente encontrar um estudo mais aprofundado nos manuais e nos cursos voltados especificamente para concurso sobre o sigilo fiscal. A questão do sigilo bancário acabou sendo tratada bastante nos manuais e também você consegue achar nos informativos e tudo mais por conta da decisão do STF em relação à Lei Complementar 105. Agora, o sigilo fiscal, de certo modo, ele é um pouco deixado de lado e é um problema enfrentado pelas procuradorias, pelas receitas estaduais, federais, municipais. E por isso que eu trouxe nessa aula, porque para uma prova com um perfil prático, como é a da PGE de São Paulo, esse é um aspecto que pode ser cobrado do candidato. Seja em uma questão que só envolva uma pergunta sobre sigilo ou realmente algo um pouco mais lateralizando e abarcando em algum momento algum entendimento referente ao sigilo fiscal ou sigilo bancário. Beleza? Então, sigilo fiscal. Artigo 198 do CTN. Você vai no CTN, abre o CTN, você vai ver lá no CTN o que é que é abarcado pelo sigilo fiscal. Grosso modo, isso no seu edital, a gente tem lá, sigilo fiscal, bancário e comercial. A gente vai tratar disso aqui um pouco em um aspecto teórico e daqui a pouco em alguns pontos mais práticos. Se liga no que diz o artigo 198 do CTN. O artigo 198 diz que sem prejuízo do disposto na legislação criminal é vedada a divulgação por parte da fazenda pública ou de seus servidores de informação obtida em razão de ofício sobre, aí vem a parte mais importante do artigo 198, a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios e atividades ou atividades. O que é que o artigo 198 tutela? O artigo 198 tutela o direito constitucional previsto no artigo 5º à intimidade, à vida privada e isso tem reflexos também na seara comercial, empresarial e, por óbvio, nos aspectos relativos ao direito tributário e as informações econômico-fiscais dos contribuintes. É assim que o artigo 198 do CTN traz uma proteção, ele traz uma proteção, uma garantia ao contribuinte. Isso é importante que você entenda para que lá na frente você capte uma coisa, que lá na frente eu vou te dizer e você vai remeter a essa parte agora. isso, o artigo 198 e o direito ao sigilo fiscal, sigilo bancário, são garantias ao contribuinte. Não são formas de se permitir ao Estado que, por meio da exceção, por meio da ampliação das exceções, crie-se uma regra que seria a de não existência de um sigilo. Por isso, todas as vezes em que houver alguma ideia de ampliação dos entendimentos relativos a sigilo em prejuízo do contribuinte e isso não tiver sido já decidido pelo STF e isso a gente vai tratar aqui, o que já foi decidido, você tem que ter uma interpretação restritiva. Você não pode ampliar ampliar interpretações de uma garantia do contribuinte em seu prejuízo. Ok? Isso é importante para que você entenda. E o que é que está abarcado pelo sigilo? Essa é a grande pergunta. O que é que é sigiloso ou não? A fazenda pública, a receita, seja ela federal, estadual ou municipal, ela tem, no final das contas, acesso a toda a sua vida. Ela tem acesso a toda a sua vida. Por quê? Porque você declarou seu imposto de renda e nele você disse onde você mora, você disse seus dados cadastrais inteiros, você disse se você é casado, solteiro, divorciado, viúvo, você disse quanto você ganhou esse ano, você disse quanto você gastou esse ano e você disse todos os bens que você tem, você disse inclusive o que você doou ou não a alguém, você disse até em que médico você foi. Então, só na sua declaração de imposto de renda, você informa a sua vida inteira para o físico. Imagine a empresa, a empresa tem que declarar na sua escrituração fiscal tudo que entra, tudo que sai para que possa ser, para que seja possível fazer uma análise de fiscalização tributária. Se tem havido a incidência dos tributos, sejam eles os tributos pela circulação ou sejam eles incidentes sobre a própria renda. Então, no aspecto empresarial, a questão do sigilo, ela se torna mais importante ainda, especialmente por quê? Porque quando não há esse sigilo fiscal ou bancário, pode haver reflexos na seara comercial. E isso gera, inevitavelmente, problemas de concorrência, problemas no mercado privado. E é isso que a fazenda pública não pode permitir. E daí que eu trago para vocês uma diferença básica entre o sigilo fiscal, o sigilo bancário e o sigilo comercial. Isso está no seu edital. Por isso que eu estou trazendo. Basicamente, sigilo fiscal abarca todas aquelas informações que estão em poder do fisco e elas, inevitavelmente, são aquelas que o contribuinte informa ao fisco ou o fisco, pelo seu poder de império, tem o direito de acessar. Já já você vai entender isso também. Sigilo bancário. Por que eu falei em poder de acessar? Porque, quando a gente fala em sigilo bancário, eu estou falando em movimentações financeiras e aspectos financeiros relativos à vida financeira do contribuinte ou do particular na sua movimentação bancária, na sua realização de operações de crédito, nas suas realizações de transferências bancárias, transferências de recursos no Brasil, no exterior. Isso é abarcado pelo sigilo bancário. Sigilo comercial é um conceito que fica paralelo a bancário e fiscal e trata muito mais dos aspectos concorrenciais e dos aspectos do mercado privado. Se há algo, se minha empresa tem uma ideia de um produto, uma ideia de determinada forma de venda desse produto, isso é abarcado pelo sigilo comercial. e o meu gerente, por exemplo, não pode dizer para o gerente do concorrente. Então, isso aí está abarcado pelo sigilo comercial. E como é que o sigilo comercial pode ser afetado pelo fiscal e pelo bancário? À medida em que você, de algum modo, tem acesso ao sigilo fiscal, às informações protegidas por sigilo fiscal do seu concorrente, isso aqui é ouro na sua mão para que você ferre o seu concorrente no mercado privado. À medida em que você tem informações bancárias, as informações sobre a movimentação financeira dele, isso também se torna uma ferramenta maravilhosa para fazer o mal contra o seu concorrente. Daí se relacionam os três sigilos que a gente está tratando aqui. O sigilo fiscal, é importante que vocês entendam, não é tudo a que o fisco tem acesso que está protegido pelo sigilo fiscal. somente aquelas situações em que haja referência específica à situação econômica ou financeira do contribuinte e à natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Então, daí já vem o primeiro ponto. Tudo que eu informo para o fisco está protegido pelo sigilo fiscal? Não. Essa é a primeira resposta e é a primeira coisa que você tem que trazer. O que é que eu quero que você entenda e capte aqui? Antes disso, aliás, uma pergunta. De onde é que você tira isso? Isso é tirado? A doutrina não aprofunda nisso, principalmente o concurso, mas existe o que se pode chamar de bíblia do sigilo fiscal, que seriam os pareceres da PGFN, da Procuraduria Geral da Fazenda Nacional, sobre sigilo fiscal e, como resultado disso, um manual de sigilo fiscal da Receita Federal, que ele serve como bíblia para todos os estados. O Estado de São Paulo adota, existe uma regulamentação sobre sigilo fiscal lá na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, é a Resolução 20, você joga no seu Google lá, sigilo fiscal, Estado de São Paulo, vai sair lá. Não precisa ler, não precisa ler o manual da Receita Federal também não, vai com o que tem aqui, é tranquilo. Eu vinha falando, então, sobre o que é que está abarcado ou não por esse sigilo. e daí eu falei que isso vem lá do manual do sigilo e tal, da Receita Federal. Então, das informações que você passa para a Receita, seja ela federal, estadual, municipal, qualquer que seja, há a necessidade de você passar, além de informações relativas à sua situação econômica ou financeira, informações tipicamente cadastrais. Daí que existe a primeira diferenciação e a primeira coisa que você precisa entender. O seu nome, a sua qualificação, o seu Estado civil, isso não é protegido por sigilo fiscal. O artigo 198 do CTN, que é o que regulamenta o sigilo fiscal em âmbito infraconstitucional, ele afasta a ideia de sigilo sobre dados meramente cadastrais. isso não está protegido por sigilo fiscal. A fazenda pública pode se utilizar de forma pública, claro que ela não pode expor as pessoas sem qualquer intuito de interesse público, mas as informações que ela tem relativas à qualificação, composição societária de empresa, data de nascimento, filiação, enfim, informações cadastrais, ela pode se utilizar, obviamente, para realizar seus fins públicos, seus fins de interesse público. O interessante daqui é informações cadastrais, dentro dela também está as informações relativas à regularidade fiscal. O fisco pode, não há sigilo fiscal e informações sobre regularidade fiscal, desde que isso não exponha o contribuinte a situações relativas aos valores dos débitos ou créditos. Sobre isso, eu quero alertar vocês no seguinte sentido. Há duas posições relativas a informações sobre regularidade fiscal. Há duas posições. Uma é a que eu coloco aqui, um pouco mais ampliativa, um pouco mais pró-fisco, e outra, um pouco mais restritiva, mais pró-contribuinte. E essa posição é no sentido de que? Informações sobre regularidade fiscal estariam, sim, abarcadas pelo sigilo fiscal, e isso em decorrência de elas, no final das contas, traduzirem uma informação sobre a situação econômica ou financeira do contribuinte. Por quê? Quando você diz que uma determinada empresa tem débito com o Estado, com o município, com a União, você acaba, no final das contas, dizendo que ela tem algum tipo de passivo. Então, na sua prova, fique atento à existência de divergências sobre a situação da regularidade fiscal, como protegida ou não pelo sigilo fiscal. Ok? Em relação às informações agregadas, o que significa isso? O fisco não pode passar sua informação, informação da sua empresa, relativa à sua situação financeira, informações relativas aos seus negócios e atividades. Mas, ele pode, por exemplo, fornecer informações agregadas sobre determinado setor. Como é que seria isso? Por exemplo, o setor de soja do Estado de São Paulo exportou em 2017 tantos milhões de reais convertidos em tantas toneladas de soja geradas por tantas empresas em determinado período. É possível isso? Assim, no final das contas, não há uma exposição individual de cada contribuinte. Seria diferente se, por exemplo, no mercado de farelo, de soja, granulada, não sei nem se existe, mas no mercado específico só houvesse um ou dois contribuintes e você fornecesse informações agregadas, porque, obviamente, você saberia quem seria esse contribuinte. a ideia aqui é que é possível fornecer informações agregadas protegidas inicialmente por sigilo fiscal, desde que elas e a forma de fornecimento dessas informações não resulte em violação desse sigilo e em prejuízo ao contribuinte. Entendemos aqui mais ou menos o que significa o sigilo fiscal e suas proteções. agora a gente tem que tratar das exceções e há exceções legais ao sigilo fiscal previsto no próprio CTN. Eu trouxe aqui esquematizado. Primeiro, o artigo 199 do CTN é a primeira exceção e ela se refere a transferência de informações entre os entes federados. Estado, município, União, Distrito Federal. Eles podem trocar informações sigilosas entre si desde que resguardado o sigilo para terceiros, ou seja, aqui há uma mera transferência de sigilo fiscal e não quebra de sigilo fiscal. Essa distinção é muito importante para a sua prova. Ela é que vai fazer em determinados pontos você perder ou ganhar pontos. Quebra de sigilo fiscal, transferência de sigilo fiscal. Quando se transfere, somente se transfere para um ente legitimado ou uma entidade legitimada a garantir aquele sigilo, para outra também legitimada a garantir aquele sigilo. Há uma mera transferência com a garantia de que não há o repasse ou a perda dessas informações para terceiros durante esse trâmite. Beleza? Então, em prol das atividades do fisco e das atividades relativas ao interesse público, é possível a troca de informações fiscais entre os diversos entes da federação. requisição judicial, obviamente, e a resposta é sempre decisão judicial não se nega a cumprimento da decisão judicial, ou você cumpre, ou você recorre, e até você recorrer você tem que cumprir. Então, se o juiz manda, ele quebrou o sigilo fiscal de alguém e você tem que dar aquela informação. Seja você representante da fazenda estadual, distrital, nacional, ou seja você um representante do fisco em si, da receita. Solicitação de autoridade administrativa, eu coloquei um asterisco que é o que a gente vai tratar daqui a pouco, é um pouquinho mais complexo. Representação fiscal para fins penais não está abarcado pelo sigilo fiscal, beleza? Inscrições em dívida ativa, entende-se que a partir do momento em que há inscrição em dívida ativa, aquela informação já não mais é protegida por sigilo fiscal, muito provavelmente a ideia é que escrito em dívida ativa forma-se o título executivo que é a CDA, que pode ser levada a um processo de execução fiscal que, por sua vez, é público e não é sigiloso por si só, a não ser que haja informações extras que sejam protegidas pelo sigilo fiscal, mas a mera existência do débito em dívida ativa afasta a proteção do sigilo. Muito provavelmente a ideia do legislador quando fez o CTN era de permitir ou de não tornar todos os processos relativos à dívida ativa sigilosos. E informações sobre parcelamento ou moratória, nesse caso, há um reconhecimento do contribuinte da dívida, ele adere ao parcelamento, a moratória pode ser entendida também como um benefício concedido ao contribuinte, então, nessas situações, não há a proteção do sigilo fiscal. Vamos tratar agora de solicitação de autoridade administrativa e aqui eu quero que você já entenda o seguinte, solicitação de autoridade administrativa e não requisição de autoridade administrativa. Requisição, você tem que cumprir. Solicitação, você cumpre se se adequar a determinados requisitos legais. Quais são, como é que se enquadram lá no CTN de solicitação de autoridade administrativa? Tem que ser no interesse da administração pública, obviamente, desde que seja comprovada regular a instauração de um processo administrativo no órgão, naquela entidade que está pedindo a informação e tem que ser com o objetivo de investigar o sujeito passivo no que se refere àquela informação por prática de infração administrativa. O que eu quero trazer para vocês aqui primeiro? É necessário que haja um processo administrativo instaurado, a autoridade deve ser administrativa e a análise tem que ser sobre a prática de uma infração administrativa. E aqui eu quero trazer alguns pontos. Primeiro, autoridade administrativa. O Ministério Público é uma autoridade administrativa? É. O Ministério Público é uma autoridade administrativa. O Tribunal de Contas é uma autoridade administrativa? É uma autoridade administrativa. A gente tem que entender agora se essas autoridades administrativas, MP e Tribunal de Contas, por exemplo, o delegado de polícia, se eles estão naquele momento atuando como uma autoridade administrativa ou o MP está atuando nas suas funções institucionais de perseguição de uma prática de infração penal, por exemplo, ou se o Tribunal de Contas também vai buscar uma infração penal. O que é que temos que nos ater aqui? Se o Ministério Público, na função de autoridade administrativa e no seu exercício atípico de uma função administrativa sua, que é de organização e manutenção da regularidade da sua atuação administrativa, dos seus servidores e dos seus promotores ou procuradores, ele pede uma informação relativa a um servidor seu ou relativa às suas atividades, por exemplo, o Ministério Público da União, lá, o Procurador-Geral da República, pede informações sobre a administração, informações protegidas pelo sigilo fiscal, referentes à administração de uma procuradoria da República de determinado Estado, em relação aos gastos ali. Isso não é protegido pelo sigilo fiscal. Agora, se o MP pede uma informação protegida por sigilo fiscal para embasar o ajuizamento de determinada ação criminal ou algo do tipo, isso é, sim, protegido pelo sigilo fiscal. E qual é a ideia? A ideia é que, se o CTN trouxe, que é por prática de infração administrativa, e isso é uma garantia ao contribuinte, a gente não pode ampliar essa garantia em prejuízo ao contribuinte. Não há aqui uma garantia do Estado para quebra de sigilo fiscal ou transferência ou o que seja, e sim uma garantia ao contribuinte. Essas autoridades administrativas que eu disse, então, elas só poderiam ter acesso por solicitação direta de informações protegidas por sigilo fiscal se forem para apuração de uma infração administrativa, tipicamente relacionada com a própria administração desse órgão. Beleza? Então, o MP, em regra, precisa de autorização judicial, sim, para conseguir informações protegidas por sigilo fiscal. No entanto, se houver, por exemplo, uma apuração da corrigidoria do Ministério Público em busca de informações sobre a administração do próprio Ministério Público ou de alguma coisa interna relativa à sua própria administração, gestão, assim como o Tribunal de Contas ou uma delegacia, é possível, sim, que haja essa solicitação e esse fornecimento direto dessas informações, desde que resguardado o sigilo no trânsito tem que ser recebido mediante recibo da pessoa diretamente que solicitou e que tem que ser, obviamente, uma autoridade administrativa competente para cuidar daquele caso. É isso aí, basicamente, o que importa sobre sigilo fiscal por solicitação de autoridade administrativa. Agora, a gente vai tratar de mais alguns poucos aspectos. Dois, o Ministério Público precisa de autorização judicial para ter acesso a informações sigilosas, exceto se se enquadrar nessa situação que eu acabei de dizer, mas existe uma exceção. se a investigação que preside o Ministério Público referir-se a recursos públicos de entidades e órgãos do Estado, órgãos governamentais, órgãos públicos, e esses recursos públicos é que forem protegidos pelo sigilo fiscal desses órgãos e entidades, não há necessidade de autorização judicial para isso. Beleza? Então, quando o Ministério Público precisa de informação protegida pelo sigilo fiscal, de um Estado, de um município, isso não é protegido pelo sigilo fiscal, porque não se pode exigir que haja sigilo fiscal do Estado em relação ao próprio Estado. As verbas públicas e os recursos públicos são, por excelência, e, como o próprio nome diz, públicos. Então, isso não é protegido pelo sigilo fiscal. Segunda exceção, Tribunal de Contas. Operações de crédito envolvendo recursos públicos podem ser acessadas pelo Tribunal de Contas sem autorização judicial. Beleza? Sacou essas duas, essas duas, essas duas, essas duas exceçõezinhas aí. Vamos lá, vamos seguir. Agora, eu quero tratar, tratamos aqui de sigilo fiscal de uma forma ampla. Agora, vamos tratar aqui de sigilo bancário. Sigilo bancário, basicamente, simples, e aí eu não quero que você confunda sigilo fiscal com sigilo bancário. Sigilo fiscal eu tratei aqui agora. Sigilo bancário eu vou tratar aqui agora e é basicamente o que decidiu o SCF no julgamento da constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105. E aí tem um decreto no Estado de São Paulo. Mas, antes de tudo, eu quero te dizer o seguinte, há uma distinção, mas há discussão jurisprudencial e doutrinária sobre a possibilidade de todas as as conclusões exeradas no julgamento do STF sobre a Lei Complementar 105 serem transferidas à situação do sigilo fiscal. Tenho para mim que não é possível. Na sua prova, te indico a colocar que não é possível, dizendo que há sim uma divergência de entendimentos. Mas, a minha posição pessoal é que não é possível por quê? Porque a Lei Complementar 105 traz uma previsão específica sobre sigilo bancário e não sobre informações sigilosas em geral, que podem ser acessadas ou não pelo poder público. E o sigilo fiscal tem uma previsão específica e diferente da que consta na Lei Complementar 105 lá no CTN. Quando houver eventualmente alguma discussão sobre o artigo 198 seguintes do CTN, aí sim, pode ser que o STF se manifeste da mesma forma. Hoje, entendo que não é possível estender as conclusões, até porque as situações são totalmente diferentes, já que há uma previsão, um regramento também totalmente diferente no CTN do que consta na Lei Complementar 105. Basicamente, a Lei Complementar 105 falava que as receitas federal, estadual, distrital, municipal, enfim, ela falava da receita federal. Daqui a pouco eu vou tratar das outras. Que a receita federal pode acessar as informações protegidas por sigilo bancário. seria, se eu não me engano, na receita federal o nome disso é RMF, Requisição de Movimentação Financeira. O Fisco Federal com isso conseguia obter informações para configurar ou não a prática de ilícitos tributários. Chegou ao STF a análise da constitucionalidade ou não desse dispositivo. O STF disse que é constitucional. Então, o STF definiu que o artigo 6 da Lei Complementar 105 ele é constitucional, primeiro porque ele não ofende o direito e a garantia da vida privada, da intimidade do cidadão. Isso porque e aí esse é o ponto específico que eu disse que eu ia dizer um pouco atrás e estou dizendo agora. Não há, nesse caso, uma quebra do sigilo fiscal. Esse é o grande ponto. O STF disse que há mera transferência do sigilo fiscal. Disse também que não há nenhum direito absoluto. e se não há nenhum direito absoluto, todos os direitos constitucionais ou não, eles podem ceder frente a outros valores também constitucionais. E aqui, se o STF concluir o quê? Numa balança entre tais valores do direito à intimidade e da necessidade de o fisco buscar informações sobre proteger-se por sigilo para resguardar o interesse público, esse que era o direito à intimidade poderia ceder porque, na verdade, não estaria sendo violado. Não estaria sendo violado porque o sigilo se manteria. Ele só mudaria de dono. Então, o sigilo sairia da esfera do banco e viria para o fisco. E o fisco, no final das contas, com essa informação sigilosa ainda, não quebrada o sigilo, até porque, se essa informação for utilizada em algum processo judicial ou em qualquer lugar externo, tem que ser com a taxa da sigilosidade. A primeira coisa que o procurador da fazenda tem que fazer é pedir o sigilo judicial do processo. Haveria uma mera transferência desse sigilo. Beleza? O STF, então, concluiu nesse sentido, disse que o sigilo bancário é apenas transferido, mas ele trouxe existem alguns requisitos. Então, autoridade competente para buscar essa informação junto ao banco e instaurado um processo administrativo específico para análise de determinada situação. E o ponto mais importante que é o que eu quero que você coloque na sua prova. deve haver a justificativa de que aquela informação é imprescindível para a análise que está sendo feita por parte do fisco. Entendeu? A imprescindibilidade da busca daquelas informações junto aos bancos é um requisito essencial para que haja a transferência do sigilo bancário. O que aconteceu de interessante nesse julgado? No final, se questiona as receitas estaduais, distritais e municipais podem se utilizar da Lei Complementar 105? E aí se decidiu que sim, elas podem, desde que regulamentem a situação nos termos semelhantes aos que foram regulamentados no âmbito federal. E o que tem que ter, então? Tem que ter um regramento legal no Estado de São Paulo, você está vendo aqui atrás na tela. Esse regramento legal tem que garantir o registro no sistema da transferência dessas informações, ou seja, saber quem acessou o log de acesso. Ele tem que garantir o sigilo no trâmite e ele tem que garantir que haja mecanismos de contenção ou de, como é que se fala, ou de investigação de análise sobre, de apuração de eventuais irregularidades. Então, a forma de transferência é que tem que estar regulamentada para garantir a segurança na transferência desse sigilo, que, mais uma vez repito, não é quebra de sigilo fiscal, de sigilo bancário. Então, o STF acabou concluindo que os estados, os municípios e o Distrito Federal podem sim, desde que regulamentem a matéria e desde que observem, regulamentem a matéria do mesmo modo ou de forma semelhante, garantindo que haja, no final das contas, o sigilo na transferência dessas informações. Ou seja, sistema que garanta a segurança, nesse sistema tem que haver registro dos acessos e tem que haver medidas de contenção de eventuais irregularidades ou, basicamente, tem que haver a possibilidade de auditoria e identificação de eventuais fraudes ou eventuais quebras desse sigilo efetivamente. Beleza? Então, vamos lá. Rapidamente, aqui eu quero tratar com vocês ainda de sigilo bancário. Sobre MP e Tribunal de Contas, o que eu falei sobre sigilo fiscal se aplica aqui. Se a operação envolver recursos públicos de órgãos e entidades públicas, o MP pode ter acesso sem autorização judicial. O Tribunal de Contas pode ter acesso desde que a informação envolva operações de crédito envolvendo também recursos públicos. Então, ele pode ter acesso sem autorização judicial. Por isso, é preciso de autorização judicial. Receita pode ter acesso às informações bancárias sem necessidade de autorização judicial, desde que, no caso dos estados, municípios e institutos federais, se observem regramento previsto nas suas legislações locais que se adequem às previsões da Lei Complementar 105 e do regramento instituído no âmbito federal para garantir segurança no trânsito dessas informações. CPI pode quebrar sigilo bancário e fiscal? Sim. Só se afasta porque elas têm os poderes próprios de autoridade jurisdicional se afastando, e aí a maioria da doutrina entende dessa forma, afastando as CPIs municipais porque, basicamente, e rapidinho aqui, porque no município não há poder judiciário, então as CPIs municipais não teriam como ter poderes próprios das suas autoridades jurisdicionais, já que lá não há autoridades jurisdicionais. Então prevalece que CPI municipal não pode quebrar sigilo, eles teriam que pedir autorização judicial. Beleza? Sobre o que eu tinha para falar sobre sigilo fiscal e bancário, foi, é isso. vamos torcer para cair uma questão na sua prova. Eu acho que ficou tudo bem explicadinho, se tiver alguma dúvida manda para a gente. Sigilo fiscal e bancário é uma aposta minha na sua prova de segunda fase da PGA São Paulo, daqui a pouco a gente vai para o nosso segundo bloco com uma outra parte e aí já vai começar matando o pau num tema que é específico do seu examinador, federalismo de cooperação ou federalismo de uma forma geral e o sistema tributário nacional e as críticas que podem ser feitas a isso e os problemas gerados por conta do federalismo e dessa incongruência no sistema todo brasileiro gerando no final das contas problemas típicos do cenário tributário nacional. Vamos lá? A gente se vê na próxima aula daqui a pouco o segundo bloco da nossa série de aprofundamento. Grande abraço. Tchau, tchau.